Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua. Eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alânios de Edenia aqui com vocês. Exatamente, galera. Estou aqui com o meu querido Alânios, Tisug, que se transformou na rainha de Edenia e está aí arrumando sua cabeleira nesse momento. Não, não foi isso que eu quis dizer. Mas foi isso que eu entendi. Pois é, minha gente. Enquanto o Alânios está passando aí um gel na sua cabeleira, porque está difícil manter ele no lugar, mas vamos começar a falar hoje aqui dessa skin deliciosa da Sindel aí, rapaz. Que não, né? Foi revelada a personagem aí pelo nosso querido Ed Boon lá no Twitter dele. E a gente vai falar aqui dos detalhes, cara, que a gente notou aqui nessa skin maravilhosa e sobre quem poderá vir primeiro este mês, cara. Porque eles também deram um teasezinho na gente ali no Nightwolf. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alânios Tsung. Eu acho melhor você se transformar aí de volta, entendeu? Porque você vai demorar o vídeo inteiro para arrumar o cabelo. E eu te passo a palavra para você começar aí falando sobre essa personagem que estão todos loucos para verem a ação no Mortal Kombat. Opa, deixa eu só guardar a lata de laqueia aqui, peraí. O primeiro ponto que dá para a gente começar comentando é a questão do cabelo da Sindel. É que a gente está falando de cabelo? Vamos falar do cabelo da Sindel. Vamos falar, Loreal Paris. A gente tinha visto ali aquela arte dela de lado, mostrava o cabelo dela preso e tudo mais. Então assim, o interessante para mim é que você percebe que deve ter muito grampo e laqueia nesse cabelo, mas você percebe agora que isso é um penteado, tá ligado? Não um topetão natural que de repente o cabelo dela cresce nessa forma, com aquele negócio um pouco mais forçado. E isso deu aquele toque de elegância e de realeza que a gente tinha comentado que seria interessante colocar nela dessa vez. Exatamente, cara. Uma das coisas que é mais estranha no design da Sindel, eu e o Alanis a gente concorda muito nisso aí, se a gente for olhar Mortal Kombat 9 e Mortal Kombat 10, é porque o cabelo dela, né Alanis, era aquele treco esquisito, todo jogado para trás, que parece que tinha gastado umas 30 latas de gel para poder deixar daquele jeito. Parece o meu cabelo, mano, que não fica no lugar. Mas aí, cara, no Mortal Kombat 11 aqui, esse é um detalhe muito aparente, porque o cabelo dela a gente sabe muito bem que é uma das armas da Sindel aí durante a luta, né? A gente vê ela usando ele aí. E ficou realmente muito bacana, cara, como o Alanis disse, né? Porque como o jogo agora ele evoluiu bastante graficamente, eles puderam trabalhar melhor esse cabelo dela e deixar de uma forma que pareça realmente mais realista. Parece que ela realmente foi ao cabeleireiro ali e deu aquele tapa para poder ficar aquele negócio bonito, entendeu? É, não ficou aquele topete meio forçado ali. Principalmente no que era na Mortal 3, tá ligado? Mas enfim, não estou falando que a personagem é feia, que eu não gosto da Sindel, não é nada disso. É, não, não é nada disso. A gente está comentando que o cabelo dela está melhor agora do que estava antes. E agora o segundo ponto já seguindo é a questão do rosto dela, que ela está aparentemente mais velha, né, mano? É, exatamente. Eu não consegui identificar a atriz, né, ou a modelo que deu o rosto para a Sindel aí nesse Mortal Kombat 11. Se vocês tiverem identificado aí de alguma forma, alguém souber, comenta aí embaixo nos comentários. Mas eu achei bem bacana, cara. Ela realmente está com a aparência de mais velha. Dá para a gente ver na testa dela ali, um pouco das rugas e tudo mais. Eu gostei bastante dessa aparência mais velha dela, porque é interessante porque ela era a mãe da Kitana, mas mesmo sabendo que ela era a mãe da Kitana, a impressão é que ela competia com a filha de quem era mais jovem, sabe? A Kitana tem 10 mil anos, né? A Sindel deve ter quanto? Pois é. A forma como eles retrataram aqui, ela está mais velha, ela está Revenant. Isso traz mais veracidade para o personagem, né? É, e a Sindel Revenant é a do Mortal Kombat X, cara. Ela é uma das que atacam o Fujim, não me falha a memória, entendeu? Então é bem interessante eles trazerem essa Sindel aí com essa skin, entendeu? Será que ela vai ser a skin padrão? Eu não sei, porque de acordo com a descrição que a Netherrealm liberou da personagem, parecia ser uma Sindel de uma outra linha do tempo. Não ia conforme a história que a gente conhece da rainha aí, entendeu? Lá no Mortal Kombat 9. Isso é uma coisinha que a gente vai ter que esperar poder ver. E as roupas dela, né, Alanis, que é um detalhe assim que chama bastante atenção, são bem interessantes também. Tem o roxo característico da personagem, né, as cores ali. E a gente vê, né, aquelas ombreiras douradas e metálicas, né, pontudas. Eu achei bem legal também esse detalhe. Ainda sobre esses detalhes de metal, a gente tem na cintura dela ali duas placas, meio que afinando a cintura dela. Tipo, olha a cintura dela como é que é fininha, né? Só para fazer um comentário a respeito da descrição, o Kung Lao, a roupa padrão dele é de Revenant, mas a descrição dele é a descrição do Kung Lao jovem que aparece no jogo. Então eles podem fazer isso daí com a Sindel também. Essas placas de metal que você estava comentando lembram o Espartilho, né? Mais presente ainda em famílias nobres e tudo mais. E ela como alguém da nobreza ali, trazendo essa referência ao Espartilho e tal, né? Então, eu sou uma senhora de idade, mas eu ainda estou na estica, tá ligado? Essas pontas douradas, né, que a gente vê tanto na ombreira quanto ali no busto ali e tal, trazem agressividade, né? Não dá para ver na mão dela se ela está com unhas muito compridas ou não. Na verdade, dá para ver que está meio curtinha, mas a gente não tem uma visão muito clara, então a gente não consegue ver aí direitinho as unhas dela e tal, mas a aparência que está aí que são unhas mais moderadas, não dá para aquelas unhas compridas. É, exatamente, cara. E ela tem aquelas botas compridas características dela ali, que eu acredito que sejam também parecidas com as dos jogos anteriores. E ela tem uma espécie de cinta, né, ligando uma vestimenta que ela tem na cintura a essas botas ali também, que é um detalhe bem bacana da personagem, além de os detalhes de Revenant na perna dela mostrando ele também, que ficou bem legal, cara. Para eles evoluírem esse esquema para poder mostrar, tipo, meio que a pele se destruindo, né, se desintegrando. E essas rachaduras demonstram um pouco disso, como se ela fosse explodir, mano. Essa é uma característica legal desses Revenant, dessa nova maneira de apresentar, que eu estou achando legal para caramba, assim. E uma coisa que eu achei interessante é que olhando para essa Sindel, a gente consegue ter aquela sensação de... Vamos falar assim, se a gente chegasse e olhasse para essa Sindel agora, a gente ia olhar e falar, essa é a Sindel? Esse questionamento, mesmo que a gente não soubesse que é a Sindel que está aqui na tela, ela gera essa sensação, porque ela traz um design novo, mas ela não foge daquilo que é clássico, ela continua mantendo ali todas as referências que a gente tem da personagem, todas as características marcantes dela, está tudo aqui. Uma pessoa que não soubesse que a imagem da Sindel atual é essa, olharia e falaria, nossa, essa é a Sindel? Caramba, como ela está diferente, mas ainda assim seria capaz de reconhecer, entendeu? O design dela está muito foda, cara. A gente vai ter que esperar um pouco mais para poder ver o design dela completo, né? E a gente tem um outro detalhe para poder comentar aqui, né, Alanis? Com relação ao personagem que vai ser apresentado aí no mês de julho e lançado nesse mês possivelmente também, que além da Sindel, cara, o nosso querido Adbum postou uma imagem há um tempo atrás aí mostrando a perna do Nightwolf e um vislumbre do machado dele também. Aí muita gente começou a falar, caraca, vem Nightwolf esse mês, não sei o quê, e depois eles mostraram essa imagem da Sindel. Daí levantou a pergunta, mas ué, quem que eles vão apresentar esse mês para a gente e quem que eles vão lançar? E eu e o Alanis, a gente estava confabulando aqui, né, conversando a respeito. Cara, com base no que foi apresentado até o momento dos personagens, a gente teve aquelas artes no Twitter dos três, né, Sindel, Nightwolf e Spawn. A gente teve essa do Nightwolf que eu acabei de mencionar, né, e a maior evidência que a gente teve desses três foi a Sindel, né, cara, com essa imagem frontal dela e de corpo inteiro. Então, eu acredito que com base nisso tudo que a gente tem, deve vir primeiro a Sindel, mesmo com o trailer de revelação do Shinsung lá, que eles mostraram há um bom tempo, mostrando primeiro o nome do Nightwolf. Pode ser que eles não sigam aquela ordem, né, Alanis? Comentei com o Caio da possibilidade deles inventarem uma história e jogar os dois personagens juntos. Embora eu tenha teorizado isso, eu acho uma possibilidade um pouco remota. É, e eles poderiam gastar também, né, cara, personagens que eles poderiam deixar para o próximo mês, não é mesmo por uma questão de deixar o público hypado, né, cara. Vamos ver o que eles vão trazer aí do Nightwolf, né. De repente, o Ed Boon surpreende a gente, mostrando uma screenshot, tipo a da Sindel também, com o design frontal dele assim, né. Aí ele vai ferrar com nós, né, porque, pô... Já tá difícil saber quem vem primeiro. Aí se você só tomar dessa, ela vai fazer o quê? Complica a vida, né, mano. E tem um outro detalhe que a gente tava conversando também, né, Alanis, com relação à Liga de Combate, cara, que ela tá chegando ao fim aí, tá faltando mais ou menos uns seis, sete dias, se eu não me engano, data dessa gravação que a gente tá fazendo aqui. E a gente imagina que eles devem mostrar algo do personagem novo que virar esse mês aí, seja Nightwolf, Sindel, não sei, depois que a Liga terminar, cara. Porque a Liga, ela começou, se eu me lembro bem, vocês podem me corrigir, quando o Xangão foi lançado. Aí eles iniciaram a Liga logo depois. Então pode ser que seja um timezinho aí que eles estejam criando, talvez um padrão, não sei, de terminando a Liga, a gente vai apresentar esse personagem novo, aí eu não sei quanto tempo eles vão levar pra poder iniciar a próxima temporada dela, mas pode ser que inicie junto com o lançamento desse novo personagem. É uma possibilidade. É, a gente tá bem curioso em relação a essa questão de funcionamento da Liga. Eles não deram nenhum detalhe. Será que vai resetar o ranking e tal? A galera teve mó trampo pra chegar aí no nível aí de Deus e tal. Vai resetar e o cara vai ter que começar de novo do Aprendiz? Eu acho que ranking pode ser que eles não resetem. Mas a gente vai ter que esperar pra ver mesmo como é que eles vão fazer essa dinâmica aí da galera que já tá no nível bem mais alto. Bom, meus amigos, mas então é isso. Essas são todas as informações que a gente ia poder trazer pra vocês aqui com as nossas impressões aí dessa primeira screenshot da Sindel liberada pelo Edboom. Espero que vocês tenham gostado. comentem aqui embaixo, cara. O que vocês acharam dessa Sindel mostrada aí? O que vocês acham dessas informações que a gente falou aqui? Dessas possibilidades que nós levantamos? Se vai vir Nightwolf? Se vai vir Sindel? Pode ser que venham os dois juntos como o Alanis mencionou também? Se vai ser depois da Liga? Se vai lançar o personagem e a Liga vai começar depois da próxima temporada? Comenta aí embaixo, cara. A gente vai gostar demais de ver as opiniões de vocês. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se lhes molhado a poupinha esquerda e direita de cada um de vocês? Até mais. Fumos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho